Fonte de mel Máscara, choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar O amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Você é linda e sabe viver Gostou de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gostou de ter Você é linda mais que demais Você é linda e sabe viver